A LFTV já iniciou suas ações em prol do Outubro Rosa, que durarão todo este mês com diversas atividades. A clínica Previna se oferta serviços de saúde de alta qualidade, com preços populares, e é uma grande parceira da campanha. Eles estão ofertando também vários serviços de saúde, ofertados para o público feminino. Em relação ao câncer de mama, nós estamos oferecendo ultrassonografia a preços sociais. E em relação ao câncer de colo de útero, nós estamos oferecendo 100 preventivos, sem nenhum custo para a população. Em todos esses eventos, nós estaremos presentes, distribuindo alguns preventivos também, e outras ações que a gente vai ter aqui dentro da clínica. Durante a semana, nós sempre realizamos salas de espera, falando sobre a prevenção, sobre o autoexame. E quem tiver alguma dúvida, pode vir aqui, que a gente conversa e esclarece mais dúvidas. As ações do Outubro Rosa e a LFTV levarão conhecimento e serviços de qualidade às mulheres a respeito do tema. As programações estão nas nossas redes sociais. Para informações sobre os serviços da Previna-se, basta entrar em contato com o número 719-9962-1983. Previna-se, basta entrar em contato com o número 719-9962-1983.